Opa, e aí gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e eu estou aqui com o Clebinho E aí galera, que é o Clebinho E aí Clebinho, você tá doido a cabeça, Clebinho? Você tá bem? Como é que você tá, Clebinho? Eu sou tão um pouco meio brabo, meio brabo, meio muito Por que, Clebinho? Por que você tá meio brabo? Ah, não sei Que? Mas é besta mesmo Mas, como vocês viram pelo título, hoje o negócio vai tá insano Clebinho, no céu, hoje o bagulho vai tá muito doido aqui E vai azedar o pé do frango Por que, nós vai lutar nada mais, nada menos, contra o Zeno Ih rapaz, quem que é esse no Niko, hein? Hum, rapaz, não fala assim dele, não Se você falar assim dele, do Clebinho, eu vou falar a verdade pra você, o que vai acontecer O universo desse servidor pode ser explodido e pode ser deletado Porque ele é o criador de tudo Que? Me diz não, eu sou o criador de tudo Eu criei tudo Cadê esse chupingolho que eu vou arrebentar ele Não, 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 você não entendeu, Clebinho Ele criou você e criou todo mundo Ele atualmente vai ser a missão mais difícil do servidor Que, pelas minhas contas, meus cálculos Ah, nenhum player tem força suficiente pra estar enfrentando esse novo trem aí Ele é muito, muito forte Vocês não tem ideia, galera, vocês não tem ideia Eu quando criei essa missão eu pensei, pelo amor de Deus Agora foi eu, sabe por quê? Porque Não, não, Clebinho, não é Deus Clebinho ao ataque, não Não vai dar certo Porque não basta ter só o Zeno nessa missão Também tem aqueles guardas deles Que também vão te arrebentar a boca do balão Se você azedar o pé do frango do Zeno, entendeu? Meio que não vai dar muito certo isso Mas Né, vamos ver, né Vai tá aí, vai ser Por enquanto está sendo uma missão diária Vai ser uma missão diarinha aí E eu vou mudando com o tempo Eu coloquei no máximo até agora a missão que dá mais TP também Ela vai dar 4 milhões de TP Porém, eu acho que eu vou aumentar isso Porque realmente está uma missão muito Mas muito Mas muito Roubada Então deixa aí no comentário aí que você acha Quantos pontos deve ter Não vai me deixar aí 100 milhões de TP Porque também, pelo amor de Deus, né Também não tem como Mas eu tô pensando em dar algum item Tipo, ela dá mais TP e mais alguns itens também Tipo, Senju, algumas coisas assim, sabe Pra ficar, acho que bem da hora E não esqueça de deixar aquele like, não é mesmo? Deixa aquele like lá pra eu ficar feliz Judeus, Clebinho Porque daí Eu Eu, Clebinho Vai Vai enfrentar o Zeno Vai ser Clebinho vs Zeno É É, vocês viram, né Clebinho falou que ia enfrentar o Zeno Clebinho é meio duro Mas, Clebinho É o quê? Entra aqui, ó Ih, já entrou, pronto Pelo amor de Deus Clebinho fala demais Mas Chega de papo De papos, mano E bora pro Pro que interessa aqui, mano Porque O bagulho vai ser muito doido Vai ser muito doido Eu só quero ver aqui, ó Ó Eu atualmente É Dei umas mudadas aqui no meu personagem E eu estou combatendo 10 Porque eu gosto pra caramba de X Por quê? Por que eu gosto disso aqui? Porque ele dá muita velocidade Muita defesa E eu acho muito interessante Isso E eu também gosto de Com Pode ver que eu estou aumentando bastante Mira aqui, ó Atualmente estou com 8 mil Por que eu gosto? Porque ele dá bastante estamina e vida Tá ligado? Eu acho que Eu particularmente gosto bastante Mas mais pra frente Eu vou estar upando, lógico O STR Que é a força, né Pra ele estar dando ali um dano melee Cara Eu não faço a mínima ideia De Se nós vai É óbvio Que nós não vamos aguentar o Zeno Isso é óbvio Mas Talvez eu não morra É Eu É Não sei também Eu acho que não porque Eu vou falar a verdade pra você Eu não sei Talvez nós morra Talvez nós morre mesmo Eu não sei Eu não sei Mas é só indo lá Pra ver o que vai dar Eu espero do fundo do coração Quando eu morro Se eu morrer Aí ferrou Aí ferrou Mas Nós temos que ir lá testar aquela missão E deixa eu já Já sair do game mod aqui, mano Sair do game mod Porque eu sempre gosto de ficar no game mod Porque eu fico muito gelado Porque eu sou bala É Deixa eu sair dessa warp aqui Deixa eu sair dessa warp E eu queria fazer uma missão Porque faz tempo que eu não faço missão Deixa eu ir lá pro mundo do Caio Que é mais sossegado E deixa eu dar uma olhada Antes de querer enfrentar o Zeno Dá uma olhada aqui É Se eu Eu não Eu não sei o que tem que fazer nisso aqui Ah Desculpem Eu não sei Eu tô quase indo Eu daqui a pouco vou lá resetar o meu trem aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Essa missão aqui Ela dá Eu tenho que fazer É O que você tá fazendo aqui, Clube? Eu não te guardei na bola? Que? É, eu sou um deus Eu nunca escondei Eu errei Seu idiota Não aguenta eu não Eu sou bala Ah, tchau Ah, oxe Olha a ideia do Clube Ih, mano Olha a ideia dele Acho que ele vai arrebentar Ele vai ver Ui Que? Que? Que lá? Que? Comecei a ir Não, não vou fazer essa missão não Eu Pretendia como fazer a missão Mas pelo jeito Não vai dar pra fazer agora Essa missão Porque Porque Vamos fazer Porque eu não quero mais fazer Aqui Eu Aqui Eu achei que meu boneco Ele estava Full bugado Eu quero ir lá Eu já vou mostrar pra vocês Galera Calma Eu sei que vocês Querem saber aonde vai ser Mas eu já mostro pra vocês Aonde Vai ter esse Esse chupingolinho aí Do Desse Zeno aí E o Zeno vai ser A missão suprema Ela vai ser A missão Mais Hardcore Do todo E muita gente falou E depois está entrando Em um universo Eu não vou entrar Em um universo Porque Qual pode dizer pra você Galera Eu Eu faço mais Pra quem assiste mais Os meus vídeos aí De Dragon Ball Super Line O que eu mais faço É mostrar atualizações Pra vocês Então eu faço Alguma missão nova Alguma transformação nova Eu venho correndo Trago aqui pra vocês Tipo Então Eu tecnicamente Não estou levando Muito a sério Ao ponto de Querer ficar muito forte Pra Pra participar De torneio Essas coisas Sabe Eu só Eu gosto de fazer Mais as coisas mesmo E ó O Zeno já está aqui O Zeno O supremo deus Está aqui Aqui ó Ó Ó Todo mundo chega aqui Ó Mas ele acha que ele é bom Ele acha que é bom Ó Vou colocar o Clebinho aqui ó Ih Que 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 Não dá pra pôr o Clebinho Aí tem que estar no game Pra pôr o Clebinho Se não não dá pra pôr o Clebinho Deixa eu pôr o Clebinho aqui Agora Agora eu quero ver Agora vai dar treta Agora vai dar treta Agora a treta vai 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 com isso Eu vou arrebentar Eu vou arrebentar Ele vai Vou dar um tiro Na cabeça Não Não Você não pode Irritar ele Porque Porque ele É o Zeno O Zeno É muito Difícil Obviamente Só que por enquanto Ele está desativado Porque eu já imaginava Que muita gente Ia vir aqui Pra mim Não é mesmo Então Eu desativei ele Eu falo aqui Eu já vou Ativar ele É Vai ser a missão Mais hardcore De todos os tempos Dos tempos Dos tempos Dos tempos Dos tempos Porque esse aqui Não é nada mais Nada menos Que Zeno E o Deus Clebinho Olha o ataque Eu vou arrebentar Ele vai Verde Nego De cabeça Azul Mas Clebinho Você é uma Um slime De cabeça Verde Você quer apanhar Não, não Estou brincando É Clebinho Fica bravo Clebinho Está bravo Tá Eu vou deixar Não Vou deixar Clebinho Volta pra cá Que senão você vai fazer Coisa aí Aí o Zeno Vai se irritar E vai querer Arrebentar Todo mundo É Deus Clebinho Deus Clebinho Está bravo Deus Clebinho Falou Que vai Arrebentar O Zeno É louco Clebinho Está bravo Aí Aí o Clebinho Aí o Clebinho Está bravo Aí Aí o Clebinho Ele 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 ficou bravo Agora 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 azedou Porque Clebinho Ficou bravo Aí O Pau da vaia Comeu Pau da vaia Comeu Porque Ele ficou bravo Mas Chega de conversa E vamos lá Enfrentar O Zeno Porque Vamos ver O que vai dar Vamos lá Eu vou mostrar Para vocês Como que está O Zeno Pronto Eu já cheguei Aqui Agora está ali O guarda E o O naniquinho Eu não consigo Ver ele Não dá para chegar Perto Porque Ele só vai atacar Quando ele Atacar Ele E está aqui Boss Guard Zeno God E o guarda Deles Que é dos Suprimos Antes disso Eu quero fazer Uma coisinha Aqui Porque eu esqueci Que é deixar Essas barrinhas Aqui de vida Para a gente Ter no Porque eu não estou usando Aqueles de ver Do dano Sabe Então Só para nós Terem noção Do que vai acontecer Eu não faço a mesma ideia O que vai acontecer Aqui Eu vou batendo ele Aqui Meu Deus Você bateu Vem todos Ah não Eu tinha esquecido Isso Corre para cá Sai 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 Seu João Pingoles Meu Deus Eu já vou Rer Ai 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 Que isso Que isso Sai para lá Meu Deus Ai 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 Não Eu vou morrer E pronto Eu já estou aqui Depois de ter levado Um monte de porrada Mas lembrando que eu não estava Transformado Vai Agora eu vou ativar aqui E vou liberar Todo meu poder Supremo Só tem que tomar cuidado Para não morrer também Pelo amor de Deus E vamos ver Vamos ver Eu vou liberar Tudo que eu tenho aqui Tudo que eu tenho aqui E eu quero ver Esses heros me matar Tão rápido assim Matar ele Eu sei que eu não vou Mas eu acho que morrer Agora eu também não vou Eu acho Esperamos Né gente Esperamos Né gente Que eu não vou morrer Não é mesmo Esperamos Né gente Que eu não vou morrer Esperamos Né Quem acha que o Skyzine Game 3 Não vai morrer Digita 1 E quem acha que ele vai morrer Digita 2 Vou ver Deu um tapa nele Agora vem Meu Deus Não dá mano É muito Sai daqui Chupingolinho Filho da mãe Vem É agora eles já Não tão me dando Nossa Meu Deus Ah não Eu tenho que matar um guarda dele pelo menos Tem que matar um guarda dele pelo menos Vem cá fi Vem cá fi Mano Eu acho Deixa eu dar uns tapas nele Deixa eu dar uns tapas Meu Deus Eu tô quebrando tudo Matinho Matinho Pula Pula Vai Vai Nossa Nossa Me Ah é Ah é Ah é Vamos ver se eu não vou conseguir Se eu não vou conseguir tirar 1% da sua vida Zeno Vamos ver se você é tão rapadura assim mesmo Ih não tiro nem 1% da vida dele mesmo Ih rapaz Nossa senhora Meu Deus Mas eu tenho muito dano E não dou uma dano Que Aí eu vou ter que transformar no gorilão Aí eu vou ter que virar o O super saiajin O Zaru O God 32 mil poderes Aí eu tô vendo que eu vou ter que apelar Aí eu tô vendo que eu vou ter que apelar contra esse Não Agora Meu Deus Sai pra lá seus guardas chatos pra caramba Seus filhos da mãe Para eu Deixa eu em paz Sai daqui ô Seus imprestáveis Seu cabeça rapadura Seu Zé Zé mané Hum Hum Moe Moe O cara não morre também mano É outro imortal Não sabia Eu achei que era o Zeno só Pelo amor de Deus Ah não Ah não Ficou tudo Ih Quando fica tudo preto é caseiro Quando Fui Ih rapaz É gente É gente Eu não queria falar nada não pra vocês Mas meu boneco queria nascer também Muito obrigado Eu não queria falar nada não pra vocês Mas Tem um problema Só tem um pequeno problema Que eu acabei descobrindo Eu duvido Alguém matar o Zeno Eu duvido Alguém matar o Zeno Eu juro Eu duvido Alguém matar o Zeno A não ser que vá o servidor inteiro Bater nele Aí eu acho que eles conseguem matar Mas sozinho eu duvido Mas eu duvido muito Que sozinho Apesar que Eu descobri que tem Dois players já no servidor Que eles compraram A transformação God Então Eu acho que Só eles mesmo Que eles já tem a transformação The blue Nesse caso God não Blue Eu acho que Eles conseguem Peitar o Zeno Eu acho Eu acho que eles são os únicos Que coisa feia é essa Que Depois tem que arrumar esse negócio Então eu acho que eles são os únicos Que conseguem Enfrentar O Supremo Que é esse louco aqui Que já tá aqui já Ó Ó o bicho brabo aqui ó Ele acha Ele acha que Acha que consegue Acha que consegue Ah mas eu duvido muito Que consegue É que tá tendo um Bug aí galera Que nós já vai arrumar Mas em breve Vai voltar Em breve Em breve vai voltar Que tá tendo um bug aí Que o Super Saiyan Deuses não tão conseguindo usar Eu acho que O guarda ele consegue matar E esse aqui é um É Tecnicamente é um dos mais fortes servidores Será que ele vai conseguir mano? Aí tá lá Ó Ó Comeu o Senzu Quer dizer que Quer dizer que Que não vai Ih não vai dar Ó o Zeninho ali ó Ó o Zeninho ali ó Hum Não vai Não vai Não peita Não peita O Zeno Ninguém peita Olha É que eu não sei Que vida ele tem Porque eu não tenho aqui pra ver Ah mas na verdade Ah eu tô sem que essência Aí eu trolei Aí eu trolei Aí eu tô sem que essência Aí eu trolei Ó um ele matou Um guarda ele matou O Luco O Luco O Luco Ele matou um guarda O Luco O Luco O Luco Matou um guarda O Luco Aí já vamos trazer Olha lá Um foi Não dá O Zeno O Anão O Anão Não tem como O Anãozinho Não vai ter como Feita Tá difícil Essa missão Só que o problema é Eu quero ver Eu vou tentar Ai meu Deus Ai meu Deus Se eu tomasse um tapa Ele tava muito morto Só que tem uma coisa Que eu quero ver Se eu consigo aumentar O dano dos NPC Tá ligado Pra deixar eles mais Mais OP Mas eu acho que Não tem como Ó um Agora o Anãozinho Eu quero ver Agora o Zeno Eu quero ver ele matar Ah não mata Bom gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Eu vou dar uma arrumada Nessa missão ainda Do Zeno Porque como vocês sabem Infelizmente O NPC Ele é limitado Então eu quero ver Se eu não Se eu colocar uma arma Nesse caso Uma espada Que dê mais dano Ele não dá mais dano Eu vou ver O que eu vou fazer Ainda porque eu quero Deixar o Zeno Bem OP Pra ele se tornar A missão mais difícil Desse servidor Atualmente Na verdade Ele já é a missão Mais difícil Do servidor atualmente Porque Se viu né O cara lá Com o Super Saiyajin God Ele conseguiu matar Os guardas Mas o Zeno Ele não arrancava Nenhum tapa Nenhum falhapa dele Isso que ele era Saiyajin Blue Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado De vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar De like Pro Klebin ficar Como Klebin? É ficar muito velho Muito velho Porque eu sou o Klebin E eu arrebento o Zeno De olhos fechados Porque eu sou um deus Tá bom Klebin Então não esqueça De me seguir Nas redes sociais Que estão tudo aí na descrição Twitter, Instagram E tudo mais Porque é muito interessante Você me seguir lá Porque se você me seguir lá Você vai ficar por dentro de tudo Enfim Eu vou nessa Falou E foi E aí E aí Obrigado.